Oi, tudo bom? Vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz e são comprinhas do mês de março, ok? Eu comprei pentes, os dentes bem lá porque meu cabelo é enrolado, caracolado E eu gostei muito desse aqui porque ele tem o cabo pontiagudo e é bom pra fazer divisórios no cabelo É repartir, fazer divisórios no cabelo pra aplicar produtos, fazer penteado Muito bom Comprei duas canetinhas da Kiss pra fazer desenho nas unhas Depois eu faço um tutorial, uma branca e uma preta Pra fazer desenho nas unhas Comprei um delineador preto by Elf Comprei um delineador prata Eu não tinha um prata, eu não tenho Comprei também uma Pins De oncia Super gay Comprei dois batons da Convegel Divine e Tentação Eu já estou usando Tentação Eu já estou usando Tentação Mas eu estou usando Tentação Wim Diante A B Flush by NERSE NERSE? Ele é um peach com dourado By NEC Ele é um marrom com dourado, muito bonito Ele pode ser usado como blush e também pode ser usado como bronzer E comprei um blush By NEC E foram essas comprinhas do mês de Março Espero que vocês tenham gostado E TCHAU! Tchau!